E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e hoje eu vou comentar sobre a nova série de como treinar o seu dragão. Há mais ou menos duas semanas eu fiz um vídeo sobre ela, porém explicando algumas informações. No caso, hoje eu vou responder as dúvidas de vocês e basicamente comentar sobre a série no geral. Aliás, por que os fãs odiaram essa nova continuação? Fica aí comigo, porque depois da intro você vai entender tudo e muito mais. Dragons The Nine Realms ou Dragões Os Nove Reinos, a mais nova série de como treinar o seu dragão. Quando lançaram o trailer, a comunidade inteira foi a loucura, pois querendo ou não, todos estavam ansiosos, afinal tinham acabado de anunciar a nova série. Bom, até aí tudo bem, os fãs começaram a compartilhar, até que em questão de alguns dias foi surgindo os vídeos no YouTube. Falando sobre a história, teorias malucas, enfim. Quando eu olhei o trailer e percebi que de fato se tratava de uma nova proposta envolvendo como treinar o seu dragão, eu fiquei muito feliz. No mesmo dia, eu cheguei a receber diversas mensagens pedindo pra que eu falasse da série. Tá, mas você deve estar se perguntando por que eu tô falando disso. Bom, de maneira resumida, 80% da comunidade simplesmente odiou a história. Cara, sinceramente eu não entendi por que a série ganhou tanto hate, até que eu fui ler sobre o assunto e de uma hora pra outra tudo fez sentido. Resumidamente, as pessoas queriam uma nova série, dando continuidade na jornada do Soluço e do Banguela. Aí que tá o problema, Dragões dos Nove Reinos conta a história de outro personagem, e pior, 1300 anos no futuro. Então imagina o tanto de coisa que ficou pra trás, e por que os produtores deram um salto temporal de tantos anos? Eu também não entendi, mas de todo jeito, o que gerou o hate por parte da comunidade foi exatamente isso. A maneira em que os criadores decidiram contar essa nova história. Antes que me perguntem, eu gostei do que eles apresentaram, porém mais pra frente eu falo a minha opinião. Como eu disse lá no começo, as pessoas queriam que a história continuasse com os mesmos personagens. Aqueles que nós já conhecemos e o que eles fizeram, simplesmente decidiram criar uma nova jornada, totalmente diferente. Na real, o que interliga mesmo a série Os Nove Reinos com a franquia de Como Treinar o Seu Dragão, é somente os próprios dragões que vão aparecer. Porque de resto, nem parece que o universo é o mesmo. Esse novo spin-off com certeza me surpreendeu, mas assim como todos, eu também tava esperando algo relacionado ao Soluço e o Banguela. Embora todo aquele hype em cima da série já tenha acabado, muita gente ainda não sabe em que lugar vai ser possível assistir a série. Pra ser mais claro, em que plataforma vai ser lançada. No vídeo anterior que eu fiz, eu disse que a Peacook, junto com a Hulu, são as responsáveis por distribuir a série. Lembrando que foram elas que desenvolveram toda essa nova história, juntamente com a DreamWorks. Então, respondendo a dúvida de vocês, vai ser possível assistir Os Nove Reinos através dessas duas plataformas. Porém, entretanto, ainda não foi divulgado a data de lançamento aqui no Brasil. Sim, eu sei que faltam dois meses pra série ser realmente lançada, mas eu acho que eles já deveriam divulgar alguma coisa pra nós. Enfim, aqui temos um pequeno problema, pois não sabemos nem se a série vai vir aqui pro Brasil. Afinal, se ela não vier pra cá, ainda vamos conseguir assistir de todo jeito, só que legendada. Bom, espero que em relação à data vocês tenham entendido. Agora, entrando mais a fundo nesse universo, uma coisa que eu queria falar é que esse menino que apareceu no trailer e na foto principal não é o filho do Soluço. Embora ele pareça um pouco, é fisicamente impossível dele ser o filho e nem mesmo o neto do Soluço. Pensa bem, se já se passaram 1.300 anos e levando a ideia de que um ser humano vive em média estourando uns 80 anos, meio que tá na cara. Mas temos que lembrar também que, como a história se passa no mesmo universo, ele pode ser algum descendente, sabe? Algum parente distante do Soluço, que assim como ele, tem o dom natural de domar os dragões. É uma boa teoria, né? Aliás, esse dragão que aparece junto com ele lembra bastante a Dart, apesar de não ser ela. Eu sei que os dois são bem parecidos, mas eu não sei porquê. Eu ainda acho que esse dragão aí é um macho e pode ser de alguma forma descendente de algum filho do Banguela. Afinal, ninguém comprovou nada, então vamos ficar apenas na teoria. Antes de acabar esse vídeo, um ponto importante é que a série vai ter somente 6 episódios, pelo menos na primeira temporada. Eu acho que futuramente eles vão ir adicionando mais, porque 6 episódios é muito pouco pra uma série. É meio complicado tirar alguma conclusão de tudo, porque o derivado ainda nem lançou e as pessoas já odiaram. Eu, em particular, vou assistir primeiro, pra depois formar uma opinião. Mesmo não tendo nosso querido Banguela, eu achei muito legal os produtores terem feito um dragão semelhante a ele. Apesar de se passar nos dias atuais, pode ser que ao longo dos episódios vá surgindo algumas referências, ou algo que relacione a série com a franquia de como treinar o seu dragão. Ah, e uma coisa que eu queria falar desde o começo é que a série faz parte da franquia, porém não tem nenhuma ligação com a trilogia em si. Os filmes fazem parte de um conjunto e as séries de outro, beleza? Então a história que nós assistimos não vai ser afetada por essa nova jornada, embora eles tenham utilizado a trilogia como base para criar o spin-off. Talvez, com o lançamento definitivo, a própria comunidade vai passar a gostar da série, e mesmo assim, se ela for rejeitada, uma boa opção é não assistir. Quem aí lembra da série Dragões Equipe de Resgate? É a mesma coisa que Dragões Os Nove Reinos. Os produtores criaram uma nova jornada, porém com um ponto de vista diferente. Isso não é ruim, na verdade é bem pelo contrário. Eu achei muito interessante essa nova proposta, e acho que temos que dar uma chance para ela. Mesmo que a jornada seja bem distante do que nós já conhecemos, que é o como treinar o seu dragão com aquela pegada medieval. Quem não gostou é só não assistir, e mesmo as pessoas dizendo que o derivado estragou a franquia, nós temos que lembrar de uma coisa. Os criadores trouxeram de volta essa grande franquia, sendo uma prova de que eles ainda não esqueceram do como treinar o seu dragão, e somente deram uma estética diferente, só que agora, trazendo uma história cheia de tecnologia e uma essência voltada aos dias atuais. Bom gente, se você me ouviu até aqui, muito obrigado. Esse vídeo foi mais uma conversa, onde eu tentei explicar algumas coisas que faltaram, e lembrando, eu ainda vou trazer mais vídeos dessa série, então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, e de ativar o sininho de notificações. Fazendo isso, você fica por dentro de todas as novidades. Confira depois os outros vídeos do canal, e comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova série. Eu vou ficando por aqui, e antes de finalizar, o meu Instagram vai estar passando agora aí na tela, junto com o link do meu servidor no Discord, que vai estar aqui embaixo na descrição. Fiquem todos com Deus, e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!